Meus colegas, eu sou o Antônio de Moraes Júnior, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Nossa sociedade foi fundada em 13 de maio de 1926 pelo professor Estelita Lins. Aquela época foram 13 membros, agora somos mais de 5 mil. Crescemos bastante, somos uma das mais produtivas sociedades médicas de especialidade do Brasil, realizamos o terceiro maior congresso de urologia do mundo. O nosso portal tem mais de 200 mil acessos por mês. Comemorando os 94 anos de nossa sociedade, quem ganha o presente é você, colega urologista. Receba um cartão linkado, atualizando seus dados na SBU. Ao se recadastrar no portal da urologia Censuro, você receberá como cortesia um cartão de visita digital linkado, onde você poderá inserir os dados de sua preferência, foto ou logo de sua empresa ou consultório, endereço, telefones, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter e muito mais. Aproveite as facilidades para pagar sua anuidade com desconto e parcelado no cartão de crédito. Essa facilidade já está disponível no site da nossa sociedade. Aproveite o nosso canal de comunicação, a Rádio SBU. Lá você terá podcasts com informações ágeis e atuais para nós e também para o público leigo. Hoje, podemos dizer que nos adaptamos e driblamos as dificuldades pelas quais estamos experimentando. Parabéns a todos por essa trajetória de sucesso e união. A SBU não para.